Olha, depois que o Celso Russomano mostrou aqui na última semana, muitos consumidores reclamando aí de depósitos irregulares em contas de aposentados. E pensionistas. Sabe o que aconteceu? Muitos outros consumidores mandaram vídeos dizendo que estão passando pelo mesmo problema. As instituições financeiras, olha o que elas fazem. Elas depositam indevidamente na conta de clientes, sem que esses clientes autorizem. Então a gente preparou uma reportagem para explicar essa história e o Celso vai depois orientar você da importância de se atentar e que tipo de situação você se sente prejudicado e como é que você vai se sair dessa. E mais, nós vamos falar inclusive com o presidente do INSS, doutor Leonardo Rolim, sobre as apenações que os bancos podem sofrer e as financeiras podem sofrer quando depositam dinheiro na conta do aposentado ou do pensionista, sem autorização e sem contrato. Isso é muito comum? Está virando uma coisa comum, né? Porque os bancos terceirizam para empresas vendedoras de serviços e essas empresas que são as parceiras dos bancos ou das instituições financeiras e vão colocando dinheiro na conta. Agora, onde elas conseguem o cadastro dos aposentados? É isso que eu ia te perguntar. É o que a gente quer saber. Vamos assistir a reportagem. Fui vítima de empréstimo consignado feito pelo C6 Bank, sem minha autorização e conhecimento. Depois da reportagem, eu estava vendo que eu estava gastando dinheiro, gastando dinheiro na minha conta, mas eu jamais percebia que tinha sido empréstimo que tinha colocado na minha conta. Tirei o extrato, estava lá R$ 5.781,84, parcela de R$ 142,00, sendo para descontar a primeira no mês 3. Quando eu vi esse saldo na minha conta, eu fui até o gerente e me certificar do que se tratava. E aí eles me disseram que era uma operação de crédito feita pelo banco fixa C6 Consig. Bom, eu fui, entrei na minha conta do INSS, que está aqui, e já constatei dois descontos. Eles obtiveram informação junto ao INSS, eu digo, de alguma forma, mas colocaram na minha conta o valor de R$ 10.000,00, R$ 100.000,00, conhecimento. E está muito difícil para resolver com eles, todos os contatos, não obtive êxito. Houve um crédito de R$ 4.027,39, com um total de 84 parcelas, no valor de R$ 100,00 a parcela. E agora, para cancelar, está pedindo o estorno, sendo que nenhum boleto que eles mandam, batem com as informações, porque nem o CNPJ eles sabem, endereço eles não sabem, nada, nada, nada. Eles fizeram consignado o meu nome, sem o meu consentimento, e eu gostaria muito de saber como eles conseguiram os meus dados. Minha mãe é aposentada, tem 65 anos, e está acontecendo a mesma coisa. No dia 23 do 10, foi feito um crédito de R$ 937,00, banco fixa. Esse banco aqui, Celso, eu nunca ouvi falar, entrei, tentei o contato com o telefone que eu achei na internet, não consegui falar com eles, fica só na secretária eletrônica, e a gente não consegue falar com eles, de jeito nenhum. No dia 27 do 10, R$ 450,70. Esse é do banco Cetelém. Novamente, Celso, tentei o contato com eles, não consegui, cheguei a ficar 3 horas na linha. É uma situação absurda, uma tremenda falta de respeito, não só com a minha mãe, mas com outros aposentados, porque eu acredito que isso esteja acontecendo com outras pessoas também. Por isso, Celso, eu vim aqui pedir sua ajuda, sabe? Eu conto com a sua ajuda, a gente entra em contato, e eu estou me sentindo, de verdade, Celso, estou me sentindo lesada. Pois é, olha a situação. O aposentado, o pensionista, está em casa, de repente, aparece na conta dele, sem que alguém tenha, pelo menos, dado um telefonema. Porque tem algumas dessas empresas, que são correspondentes bancários, que, pelo menos, ligam para o aposentado, oferecem o serviço, perguntam se o aposentado está querendo o empréstimo, se ele não está. Agora, veja, existe um limite de empréstimo para cada aposentado, para que o aposentado não fique com todo o valor dele sendo descontado todos os meses. Então, essas empresas, esses parceiros, esses correspondentes bancários, eles têm essa informação. Ou seja, eles têm que entrar dentro do sistema do INSS para saber quanto do salário já está comprometido, É a tal da margem. Pois é, exatamente. E aí, eles vão, sem oferecer, sem nada, colocam o dinheiro na conta do aposentado. Tem muito aposentado que não tem controle, vê o dinheirinho no banco, acha que está tudo certo e gasta. Só que depois, vem a conta para pagar. E o que é pior, ele nem sabe a taxa de juros que vai ser aplicada. E aí, fica um negócio assim, além de tudo isso, uma história, uma história, importante que você saiba, uma história de um banco vender a carteira para o outro. E aí, o aposentado não sabe nem para quem ele deve, sabe que está sendo descontado. E aí, ele tenta contato. Tenta contato, tenta falar, por exemplo, nesse banco, o C6, o C6 é um horror, ninguém consegue falar com o C6. E aí, tenta contato e tenta... E aí, vai passando o tempo e vai sendo descontado. E, às vezes, ele nem gastou o dinheiro e quer devolver o dinheiro, mas ele não consegue contato. Então, é uma forma de impringir o seu produto e o seu serviço nas costas do consumidor e que tem um agravante. Quando se trata de idoso, a pena aumenta. Agora, como até hoje, nenhum desses diretores de bancos, nem mesmo os correspondentes, responderam criminalmente, que é o que a lei determina, está tudo bem. Eles vão fazendo e vão empurrando. Por isso, eu liguei para o doutor Leonardo essa semana, que é o presidente do INSS, contei para ele o que estava acontecendo. E fiz, inclusive, um ofício. Eu queria ver qual câmera que vai mostrar aqui. Qual câmera é essa aqui? A dois. Olha aqui. Esse ofício aqui, fecha aqui para mim, por favor. Esse ofício aqui que eu estou mostrando, foi ao presidente do INSS, para que ele tome as devidas providências. Inclusive, porque o texto do Código de Defesa do Consumidor é muito claro, no seu artigo 39, inciso 3º e parágrafo único. Diz o seguinte, que todo produto ou serviço entregue ao consumidor, sem que ele tenha pedido, presta bem atenção, aposentado. Pensionista. Todo produto ou serviço entregue ao consumidor que ele não tenha pedido, inexiste obrigação de pagamento. É considerado uma amostra grátis. Portanto, se esses correspondentes vão colocar dinheiro na conta do aposentado, o aposentado não tem obrigação de pagar. É considerado uma amostra grátis. Está dando de presente o dinheiro. E aí, alertei o doutor Leonardo do que estava acontecendo e ele se propôs a conversar com a gente. Ele está por Skype. Está de Brasília, doutor Leonardo. Tudo bem? Tudo bem, Celso. Estou aqui em Brasília, sim. Está aqui atrás. Prazer estar contigo e com todo o seu público. É muito importante a gente estar discutindo, recebendo essas informações. Nós recebemos, normalmente, muitas reclamações referentes ao empréstimo consignado. Inclusive, em função disso, no ano passado, foi criado uma autorregulação para evitar que essas situações ocorressem. E, inclusive, o próprio setor se fiscalizando. Mas sempre tem algumas instituições que descumprem as normas. E cabe ao INSS, sim, abrir processos. A partir da tua denúncia, nós já abrimos um processo contra o banco fixa. Que, na verdade, o C6 ainda não está habilitado pelo INSS para operar com o empréstimo consignado. Só que eles compraram o banco fixa. Eu vi uma segurada falando que o empréstimo era do banco fixa. Sempre que for C6, é banco fixa. Para apurar essas irregularidades. E, dependendo das conclusões, ele pode sofrer uma advertência, uma suspensão. Ou mesmo, ser encerrado o contrato e ele deixar de poder realizar os preços consignados. Exatamente. Seria descredenciamento. Pode chegar a essa situação. Pode chegar a essa situação. Bom, aí, nesse ofício aqui, eu peço para o doutor Leonardo, que solte uma portaria, através do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, dizendo, fazendo constar o artigo 39, inciso 3º e parágrafo único, para que as pessoas saibam que, quando está sendo colocado alguma coisa na conta do consumidor que ele não tenha pedido, e não existe obrigação de pagamento. Porque aí cessa, da noite para o dia, essas práticas abusivas. Não é possível. Isso é prática abusiva. Está no Código de Defesa do Consumidor, daqui para mim, por favor. A lei diz que é prática abusiva, gente. Entendeu? É prática abusiva. Elas são alencadas no artigo 39. Então, se a gente ver aqui o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, diz o seguinte, vamos ver se o pessoal consegue pegar aqui a 2. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Aqui vem mais embaixo. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. E aí o parágrafo único diz o seguinte, olha. Então, é importante que você que está nos acompanhando saiba que, se alguém pôs um dinheiro na sua conta, você não tem obrigação de pagamento e eles não podem descontar e tem que fazer a denúncia para o INSS, porque eles podem, inclusive, ser descredenciados e, neste caso, eles não vão poder mais oferecer o empréstimo consignado. Agora, mais importante, doutor Leonardo, é o seguinte, é eles explicarem, esses parceiros, esses correspondentes bancários, explicarem como é que eles têm acesso a uma informação sigilosa, porque a lei ainda determina que o sigilo bancário existe. Então, eles têm informação dentro do INSS para saber, inclusive, quanto está comprometido do recebimento do aposentado ou do pensionista, quanto está comprometido e quanto eles ainda podem emprestar. Aí, eles jogam o dinheiro na conta. Como é que eles conseguem essas informações? É isso que o INSS precisa levantar, não é verdade? Olha, os bancos que são operadores da folha do INSS, eles têm informação daqueles clientes que recebem o benefício na sua conta. Agora, um banco que não é operador, realmente, é uma situação que precisa se entender melhor como é que eles obtiveram informações. É o caso do fixa C3, ele não é operador de folha, então, ele não deveria ter essa informação. Pois é. O problema é que foi mais uma das razões da abertura do processo. Ele não é operador e os correspondentes bancários também não são. Então, essas informações que são sigilosas estão sendo repassadas para o terceiro para que eles tenham o poder de colocar o dinheiro na conta do aposentado e do pensionista e depois lançar o pagamento mensal. Quer dizer, eles não poderiam estar agindo assim. Quem deveria ter essa operação deveria ser quem está credenciado, não é isso? Sim, exatamente. Mas, no caso do correspondente, ele é um representante de algum banco credenciado e, repito, geralmente, os bancos trabalham com aquelas pessoas que recebem o benefício naquele banco. Há exceções. E o universo dos outros que não recebem naquele banco? O universo de todos que são aqueles que nunca tiveram contato, por exemplo, com o fixa, que é o C6, não tiveram contato com o Cetelém e receberam dinheiro na conta do nada. Como é que esses bancos tiveram informação? Isso é algo que precisa ser apurado, Celso. A gente precisa apurar e punir os responsáveis porque nós temos que garantir a privacidade das pessoas. Quer pergunta? Eu gostaria, eu acho assim, que a gente está diante de um esquema criminoso, um esquema extremamente lucrativo por parte de quem está envolvido nisso. Como disse o presidente agora, o senhor Leonardo Rolim, isso precisa ser apurado e precisa ser levado adiante. Eu acho que, Celso, quem fornece esses dados não fornece gratuitamente. Quem tem acesso a esses dados não deve ter um acesso livre, deve ter mediante uma senha de acesso para poder ter controle e, posteriormente, diria que, negociar esses dados. Porque a gente sabe que hoje a pessoa física que opera o sistema bancário, a pessoa física, ela tem metas a cumprir. Quanto mais empréstimos ela fornece para as pessoas, mais ela ganha, mais o banco lucra. Estão falando do gerente aí, do gerente do banco, do gerente da instituição ou daquele que está lidando com a conta dos correntistas dos bancos. Eles têm metas a serem cumpridas e ganham em relação às metas. E aí que vem o problema, né? Aí vem essa alavanche. Olha só, para se ter uma ideia do C6, que é o que nós estamos falando aqui, no PROCON do Estado de São Paulo, eu conversando com o Capês, ele me deu a informação, 1.368, doutor Leonardo, eu coloquei no ofício, 1.368 reclamações contra o banco C6 consignado S.A. 1.368 reclamações e denúncias. E contra o banco C6 S.A., que não é o consignado, tem mais 966 denúncias. Aí a gente vira para o C6 e fala, C6 explica para a gente a história. Olha a resposta deles, olha só a resposta deles. Quer dizer, é aquela resposta para tirar o corpo fora, para largar e não explicar absolutamente nada. Bom, o C6 entrou em contato com cada uma das pessoas mencionadas pela produção do programa para cancelar os contratos e evitar qualquer tipo de prejuízo. Essa é a resposta que a gente recebeu através de nota, tá? E eu estou lendo essa nota na íntegra. A partir do cancelamento, o INSS agora tem 5 dias úteis para reestabelecer o percentual de crédito consignado que esse cliente tem direito de contratar. O banco deu todas as orientações necessárias e está à disposição para solucionar eventuais dúvidas. Sanados os problemas desses clientes, o C6 vai apurar o que ocorreu e tomar as medidas cabidas. Pergunta se o C6 responde para a gente qual é o correspondente. Ele esconde qual é a empresa que está praticando esse rolo todo na vida das pessoas. E o consumidor não consegue contato. Inclusive a Fabiana que fez a denúncia para a gente em relação à mãe dela, está com a gente por Skype. Já está com a gente a Fabiana? Oi. Fabiana, conta para a gente a dificuldade, para o doutor Leonardo também, a dificuldade que vocês estão tendo para resolver o problema do dinheiro que caiu na conta da sua mãe. Oi, Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente, já agradeço a sua atenção. Realmente é complicado, é impossível entrar em contato com eles. Primeiro que o telefone a gente conseguiu pela internet. E quando a gente entra em contato com eles, só chama e cai na secretária eletrônica. Então é impossível, a gente não tem nem o retorno deles. Inclusive eles não entraram em contato com a minha mãe até o momento. Não entraram. Então, está vendo? Não, ninguém entrou em contato. Eu estou trazendo a Fabiana como um exemplo do que está acontecendo, porque a dificuldade depois que toma conhecimento que tem o dinheiro na conta é de entrar em contato e descobrir qual que é o banco, inclusive, que pôs dinheiro na conta. Porque a pessoa não consegue, vai passando o tempo e começam os descontos. E aí, quando começam os descontos, doutor Leonardo, e por algum acaso o aposentado que não teve controle sobre a sua conta, gastou parte do dinheiro. Como é que a gente faz numa situação como essa? Olha, em todos os casos, sendo comprovado de que o empréstimo não foi solicitado, o banco é obrigado a ressarcir todos os valores, inclusive, Celso, nós estamos em conversação com o Conselho Nacional de Previdência Social, que é quem regulamenta... Eu acho que ele está tendo um problema de... ...bancos a criarem... Pode falar, pode falar. Então, nós estamos negociando com o CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, para que seja criado um seguro obrigatório para que nessas situações os bancos não só ressarçam o prejuízo, mas também paguem um valor referente a danos morais e também o INSS de dano de imagem, porque a imagem do INSS fica muito arranhada numa situação como essa. O INSS está sendo apenas um intermediário para facilitar o acesso a um juro mais baixo. O juro do empréstimo consignado é, no máximo, 1,8%, enquanto o crédito pessoal é valores muito mais altos. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida do aposentado, e não criar um drama como aconteceu nesse caso que a gente está vendo aqui. Então, precisamos agir para evitar que esses problemas continuem ocorrendo. Fazer o depósito de um empréstimo consignado sem a pessoa solicitar é algo muito grave. Pois é. Bom, a responsabilidade, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Então, a responsabilidade civil e criminal é do C6. É da diretoria do C6. E eu vou pedir a instalação de inquérito policial. Porque se eles estão pensando que eles vão continuar escondendo quem está praticando esse tipo de crime, porque isso é crime, é um crime de afirmação falsa e enganosa, fere o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor em relação ao serviço que não foi pedido e que não pode ser prestado. Fora a prática de estelionato, que é obter para si ou para outro e a vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então, eu vou pedir a instalação de inquérito policial através do Ministério Público para que o C6 cesse esse tipo de atividade. Porque essa história de dizer que vai devolver, que vai devolver, então precisa da televisão, precisa de um programa de televisão levar ao ar para eles dizerem que vão devolver daqueles que chegaram na televisão e reclamaram para a gente. Então, por favor, gente, reclamem. Reclamem para a Patrulha do Consumidor, todos que estão vítimas, mesmo aqueles que já passaram dois ou três meses. Vocês viram que o presidente do INSS, o doutor Leonardo, já falou. Não importa se passou o tempo ou não passou. Agora, é importante, doutor Leonardo, é fazer essa portaria que eu lhe peço através do ofício, citando o artigo 39, inciso 3º e parágrafo único, de que aquele que fizer dessa forma vai ser considerado amostra grátis, respeitando a lei, inclusive, para que eles cessem definitivamente esse tipo de prática. E, se o aposentado ou pensionista quer o empréstimo, ele entra, o INSS pode disponibilizar para todos os aposentados e pensionistas a relação dos bancos, a taxa de juros que eles estão cobrando e o aposentado ou pensionista vai escolher o que tiver melhor taxa de juros, o que oferecer melhores condições para ele. Aí, há uma liberdade de escolha, que é o que é importante nisso, certo? Perfeito. Justamente, essa é a nossa ideia. Ter concorrência entre os bancos, mas não um banco forçar a pessoa a fazer o empréstimo consignado. Isso realmente é muito sério. Nós não vamos permitir. Tá bom. Eu quero agradecer, doutor Leonardo, e nós vamos acompanhar esse caso, vamos voltar a falar sobre isso e agradecer, inclusive, a Fabiana também. Obrigado, Fabiana, por contar a história da sua mãe. Nós vamos acompanhar para que esse dinheiro não seja descontado da pensão. É pensão sua mãe ou é aposentada? Aposentada, né? É aposentada. Nós temos também uma nota do Cetelém, que você consegue ler para a gente? Consigo sim, Celso. Ó, eu vou ler na íntegra também. O Cetelém respondeu dizendo O Banco Cetelém informa que já está apurando o caso da consumidora e a procurará o mais breve possível para prestar a devida assistência. A instituição reforça que possui uma política robusta de prevenção e combate a fraudes, situações que prejudicam clientes, a própria empresa e a sociedade como um todo. O Banco Cetelém encerra aqui a nota dizendo que permanece à disposição para maiores esclarecimentos. Isso não é fraude, hein? Isso não é fraude. Isso é uma ação de um parceiro, de um correspondente bancário. Então não é fraude. E a responsabilidade, como eu disse anteriormente, é objetiva e é de quem está colocando o serviço no mercado, que é o serviço de empréstimo. Tá bom? Vamos seguir? Vamos. Mas nós voltamos com esse caso, nós voltamos com essa história aqui, né? Vamos esperar a postura do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e nós vamos voltar com essa história aqui, porque se você está sendo vítima, procura a gente, procura a Patrulha do Consumidor. Não importa se são milhares de pessoas, nós queremos a relação de todos e nós vamos fazer chegar no INSS para a gente acabar com essa prática. e nós vamos fazer chegar no INSS.